Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer essa gargantilha fofa. Olha só que linda que ela ficou! Ó, bem rústica. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber novidades. E ao final do vídeo, deixe o seu like aqui. Agora, vem comigo aprender essa fofurinha. Pessoal, para fazer essa gargantilha, nós vamos utilizar aqui corino, tá? Esse corino aqui é aquele de 3 milímetros. Eu comprei esse corino já tem bastante tempo, foi na Artes e Bordados, tá? Nós vamos utilizar aqui, ó, esses smiles. Esse material aqui é do armarinho da Dri e vamos utilizar essas bolinhas aqui, ó, de metal, tá? Que também é do armarinho da Dri. Corino da Artes e Bordados, smile e bolinhas do armarinho da Dri. Essas bolinhas aqui, elas são tamanho 6, tá? Pra utilizar esse corino, a passagem aqui precisa ser grande, porque senão não entra. Então, não adianta usar uma pérola número 4, número 2, porque não vai entrar. Então, tem que ser do tamanho 6 pra cima. 6, 8 e 10. Vou começar aqui, ó, eu já cortei aqui a pontinha, vocês podem ver aqui, ó. Eu não cortei o corino, porque eu não sei ainda o tamanho que eu vou fazer. Então, eu deixei ele inteiro. Cortei aqui com a tesoura, pra fazer assim, ó, afinar a ponta aqui, porque eu quero colocar as bolinhas. Ó. Passei a bolinha aqui, ó. Olha só como ela fica bem justa. Agora, eu venho com o smile e faço a mesma coisa, ó. Passo aqui. Vou pegar outra bolinha. Passar aqui. Olha só que legal. Fica bem rústico e bem delicado. O ideal é medir, tá? No pescoço de quem vai utilizar. Espaço aqui na ponta. De 5,5 cm, tá? Agora, eu venho aqui e vou colocar. Vou colocar nada. Vou dar um nozinho. Ó. Bem rentinho aqui a bolinha. Um nozinho simples. Assim. Dei o nozinho. Agora, eu venho e vou colocar outra bolinha. Agora, sim, eu vou colocar a bolinha. Outro smile. Olha só que legal. Dá pra fazer pulseira também, tá, gente? Outra bolinha. Aí, eu vou intercalando. Bolinha. Coloquei uma bolinha de cabeça pra baixo. Elas têm que estar todas do mesmo... Do mesmo lado, né, gente? Assim não vale. Então, ó. Vou tirar novamente e vou colocar aqui. Ficar atenta a isso. Não vai ficar uma cabecinha pra baixo e uma cabecinha pra cima. Agora, sim, ó. 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 Olha como a abertura dessa pérola aqui, dessa pérola, dessa bolinha, é grande, ó. Aí, eu vou vir aqui. Vou dar um nozinho. Sem apertar, tá, gente? Deixa assim, folgadinho. Ó. Aí, agora aqui eu dou mais um nozinho. E vou fazer isso até preencher o meu corino todo pra formar uma gargantilha. Ó. Meu outro nozinho. Olha aí como é que tá ficando. Vai ficando assim. Vou colocar mais um e vou adiantar o vídeo porque senão ele vai ficar muito longo. Então, ó. Dei um nozinho. Venho aqui e coloco mais um corino. Lembrando, gente, que vocês deixem claro para as clientes que isso não pode molhar, tá? Molhou, com o tempo isso aqui fica podre. E as bolinhas de metal vão escurecer com muito mais facilidade. Tá? Elas oxidam. Agora, eu vou vir aqui. Vou dar mais um nozinho. Eu vou adiantar o meu vídeo. Já soltou no farelinho aqui do corino. Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Daqui a pouco eu volto assim que eu terminar de preencher pra gente fazer o acabamento aqui da pontinha. Ó. Olha só como que tá ficando. Gente, eu já terminei aqui, ó. Eu medi o pedaço. Antes de colocar aqui, eu não falei a medida pra vocês, mas eu utilizei aqui um pedaço com 65 centímetros, tá? Ó. Ele ficou pequeno porque tem os nozinhos aqui, ó. Então, depois de finalizado aqui, ele foi quase que pra metade. Ficou com um pedaço, ficou com 35 centímetros esse pedaço aqui, ó. O que tem esses nozinhos. Agora aqui, isso é infantil, tá, gente? Quem for fazer pra uma pessoa, um adolescente, um adulto que tem adulto e gosta de usar coisas pra criança, eu aconselho a fazer isso aqui maior. Porque aqui na minha finalização, eu vou utilizar fita e lacinho. Ó. Eu vou utilizar esses lacinhos aqui pra fazer o acabamento. Colocar aqui, ó. Vou cortar aqui um pedacinho. Que eu vou vir aqui, ó. Vou colocar essa pontinha aqui dentro. Assim. Que antes disso, eu vou vir aqui com a cola quente, ó. Vou colocar a cola quente aqui dentro. Vem aqui, ó. E encaixa essa pontinha. Vai ficar assim. Preciso que ela seja grandinha assim, gente, porque eu vou colocar aqui uma fita. Tá? Vou vir aqui por baixo pra me certificar de que tá seguro. Vou colocar a cola quente também. Retiro o excesso. Passo a mesma coisa do outro lado. Ó. Isso aqui é bem largo, ó. Então, passa tranquilo. Vem com a pontinha, ó. Colocar aqui. Vou medir aqui antes de cortar. Essa aqui tá maior. Cortar um pedacinho aqui também. Vai ficar assim. Agora aqui eu venho e coloco a minha cola quente. Aqui, ó. Encaixo a outra pontinha. Ó, vai ficar assim. Agora aqui, gente. Ele depois de pronto assim, com tudo certinho, ó. Ele ficou com 30 centímetros, tá? No pescoço de uma criança pequena cabe. Agora, pra finalizar, ó, eu vou utilizar aqui um pedaço do mesmo corino com 40, 54 centímetros. Vou vir aqui, ó. Por que que eu vou fazer de amarrar? Porque assim fica ajustável. Fica mais fácil de utilizar. Dá pra colocar numa criança pequenininha, dá pra colocar num adulto, ó. É só vir aqui, ó. E amarrar. E fica bem rústico. Quem preferir usar correntinha também pode, tá, gente? Eu não tenho correntinha aqui. Eu estou utilizando o material que eu tenho aqui. Ó, vai ficar assim. Dá pra utilizar isso aqui pra trás. Dá pra utilizar isso aqui pra frente. Olha só que lindo que fica, ó. Só dá um lacinho bem bonitinho, ó. Então, isso aqui pode ser colocado pra trás ou pra frente. Olha só que legal. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, tá? Um grande beijo e fiquem com Deus. Um grande beijo e fiquem com Deus. Vamos lá.